O poder do alicrim, um tempero maravilhoso, ótimo para o coração, excelente forma de chá ou cápsula ou extrato para o coração, controla a pressão arterial, ótimo para as dores nas articulações, para a queda de cabelo, a destrigente para a depressão é maravilhoso, doenças emocionais em geral, insônia, nervosismo, tudo isso, um chazinho de alicrim cai muito bem, põe alicrim na sua vida!